Muito bem, pessoal! Vamos agora iniciar o estudo do regimento interno da Câmara de Vereadores de Alvorada. Pessoal, é essencial que antes de assistir essa aula, vocês tenham já estudado e assistido as aulas sobre a lei orgânica. Porque nós vamos falar muitas vezes em assuntos que a gente já trabalhou no estudo da lei orgânica. E para que vocês compreendam bem essa aula sobre o regimento interno, é essencial o conhecimento daquele capítulo da lei orgânica que fala sobre o poder legislativo. Porque muito daquilo a gente vai repetir aqui no estudo. Então, o regimento interno é uma norma elaborada pela própria Câmara de Vereadores, no exercício da sua competência exclusiva. E a Câmara elaborou essa norma para organizar justamente o seu funcionamento. Então, nós vamos ver aqui com maior detalhamento o trabalho que é realizado no poder legislativo. Vamos conhecer aqui etapas e regras do processo legislativo. Bom, pessoal, como a gente sabe, a Câmara de Vereadores representa o poder legislativo. E tem uma série de funções, como a gente já viu na lei orgânica. Ela tem a função legislativa, porque ela vai elaborar normas, vai elaborar leis. Também uma função de fiscalização financeira, porque ela fiscaliza as contas da Prefeitura. Também ela faz um controle externo sobre a Prefeitura. Controle externo porque ela está fora. O controle interno é quando o próprio poder se controla. Então, um órgão de auditoria da Prefeitura seria um órgão de controle interno. A Câmara, que está fora da Prefeitura, é controle externo. Ela também faz o julgamento político-administrativo dos vereadores, que podem, inclusive, perder o mandato. E também ela vai cuidar da gestão dos assuntos de sua economia interna. Tudo isso está no artigo 1º. E nesse quadrinho que tem na nossa apostila, eu já resumi essas funções da Câmara. Porque a banca pode te perguntar, numa questão, quais são as funções da Câmara. Num primeiro momento, o que tu precisa saber é isso. Essas são as funções da Câmara do artigo 1º. Aí o artigo 2º ao artigo 6º, eles vão especificar cada uma dessas funções. E eu também já montei um quadrinho, com cada uma delas destacada por tópicos, para a gente verificar. Vamos direto para o quadro. Funções legislativas. A função legislativa da Câmara pode ser uma emenda à lei orgânica. Lembram? A emenda à lei orgânica é uma proposta de alteração ao texto da lei orgânica. Ou ainda, uma lei complementar ou ordinária. Lembrando, a lei complementar é aquela aprovada por maioria absoluta dos vereadores. Enquanto que a lei ordinária é aprovada por maioria simples. Também os decretos legislativos e as resoluções. E nós vamos ver hoje aqui, para que serve o decreto legislativo e para que serve a resolução. A gente já sabe, lá do estudo da lei orgânica, que essas matérias, decreto legislativo e resolução, não passam pela sanção do prefeito. E são promulgadas pelo presidente da Câmara. Mas nós vamos ver aqui a diferença do decreto legislativo para a resolução. Nas funções legislativas, então, é basicamente a função de elaborar normas. Depois tem as funções de fiscalização financeira. Aí é o controle que a Câmara faz sobre a Prefeitura, fiscalizando as contas do Poder Executivo da Prefeitura. Também tem funções de controle externo. Na função de controle externo, a Câmara faz uma vigilância sobre os negócios em geral da Prefeitura. Tem também função julgadora, porque ela julga os vereadores nas infrações político-administrativas. E tem também a sua função administrativa, porque a Câmara de Vereadores é um órgão público. Por isso que ela abriu esse concurso, porque ela precisa de servidores. E aí, para os seus servidores, ela tem que fazer um concurso público para contratar eles. As normas de organização interna, regulamentar o seu próprio funcionamento, estruturar e dirigir os seus serviços auxiliares, com a contratação de vocês pelo concurso, por exemplo, está dentro dessa função administrativa da Câmara de Vereadores de Alvorada. Então, essa que é a ideia da divisão de funções. E na hora de revisar, você tem que olhar esse quadro, principalmente naqueles dias antes da prova, para saber diferenciar cada uma das funções. Porque a banca pode fazer uma questão para relacionar as colunas, colocando os conceitos e as funções. Ou ainda, ela pode afirmar o que é cada uma das funções e pode, claro, trocar uma por outra. Então, é importante distinguir. E para isso que serve o quadro, para ajudar também a tua memória visual, olhando para o quadro, memorizando e lembrando na hora da prova. Certo? Muito bem. E esse é o primeiro capítulo do Regimento Interno. O segundo capítulo, ele trata da sede da Câmara. É a sede da Câmara, aquela na Avenida Getúlio Vargas. Sim. Tem ali, inclusive, o endereço. A sede é no segundo andar do prédio 2266 da Getúlio Vargas. Só que a sessão, ela pode ser realizada em outro lugar. Bom, o parágrafo primeiro prevê que as sessões da Câmara podem ser, então, fora de sua sede, dentro do perímetro municipal, dentro do município de Alvorada, sempre que assim for deliberado. E aqui é o que eles podem te perguntar em prova. Pela maioria absoluta dos votos da Câmara. A maioria absoluta. Mais da metade do total de vereadores. Então, se mais da metade dos vereadores concordarem, a Câmara pode fazer uma sessão fora daquela sede lá, que fica na Avenida Presidente Getúlio Vargas. Certo? O parágrafo segundo prevê que as solicitações para essa realização de uma sessão fora da sede pode ser requerida por qualquer vereador ou por uma entidade civil em regular funcionamento no município de Alvorada, justificando o motivo e indicando o lugar que pede para ser realizada a sessão. Então, pode ser um vereador ou a entidade solicitar para concordar, para deliberar, para aprovar uma sessão fora da sede, vai ter que ser aprovado por mais da metade dos vereadores, maioria absoluta. O parágrafo terceiro prevê que as solicitações devem ser protocoladas, junto à Secretaria da Câmara, no prazo mínimo de 15 dias antes da sessão. Então, quer fazer uma sessão em outro lugar, tem que pedir 15 dias antes, no mínimo. As solicitações vão ser examinadas pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Essa é uma das comissões mais importantes da Câmara. A gente vai falar muito sobre ela. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Essa comissão é uma comissão formada por vereadores. A gente vai estudar hoje que as comissões da Câmara são formadas, cada uma por três vereadores. E aí, quando tem uma comissão, ao invés de todos os vereadores se reunirem para deliberar, reúnem-se só três vereadores. E eles, então, analisam aquela situação. Pois bem, solicitação para reunião fora da sede, então, vai ter que passar, vai ter que ser examinada pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Que vai incluir na pauta da sessão seguinte, e com parecer o contrário, o presidente vai indeferir o pedido. Se a comissão entender que não é adequado, vai ser encaminhado para o presidente indeferir. Comprovada a impossibilidade de acesso a esse local para a sessão, ou outra causa que impeça, aí a sessão vai acontecer na sede. Por exemplo, eles marcaram a sessão em um bairro, em algum lugar do município de Alvorada, e no dia que essa sessão teve uma chuva torrencial, algo inevitável, e aquela região do município ficou toda alagada, não tem como chegar na sessão. Bom, aí a sessão fica transferida, então, de volta para a sede da Câmara, lá na Avenida Presidente Getúlio Vacas. É isso que nós temos aí sobre essa realização de sessões fora da sede da Câmara. Bom, depois a gente tem no artigo 8º, que no recinto das reuniões do plenário, primeiro, o que é o plenário? A gente tem que entender essa diferença de plenário e comissão. A comissão, eu falei, cada comissão vai ter três vereadores, e a comissão é formada para examinar um assunto específico. Tem comissões permanentes e especiais, como a gente vai ver. O plenário é a reunião de todos os vereadores. Então, quando a lei disser, quando o regimento, melhor dizendo, disser que algo vai passar pelo plenário, está dizendo que passa por todos os vereadores. Quando disser que passa pela comissão, passa só ali por três dos vereadores, certo? Muito bem. E aí, o artigo 8º prevê que no recinto das reuniões lá do plenário, onde acontecem as sessões, então, da Câmara, não podem ser afixados, expostos ou conduzidos quaisquer símbolos, quadros, faixas, cartazes ou fotografias que caracterizem propaganda político-partidária, ideológica, religiosa ou de cunho promocional de pessoas vivas ou de entidades de qualquer natureza. Então, não pode ter nada desse tipo. E o que pode? Pode ter o brasão ou bandeira do país, do Brasil, do Rio Grande do Sul ou do município de Alvorada. Isso pode. Agora, não pode ter nenhuma outra forma de propaganda política, ideológica, religiosa, nada do tipo, certo? Porto, também, obra artística de autor consagrado também poderá ser colocada lá no recinto da sessão. Bom, o artigo 9º prevê que somente por deliberação, então, do plenário de todos os vereadores e quando o interesse público exigir, pode o recinto das reuniões ser utilizado para fins estranhos à sua finalidade. Porque para que serve aquele prédio da Câmara? Para ter a sessão dos vereadores toda semana. Mas aí, uma entidade quer fazer um evento, uma palestra no final de semana e pede autorização. Se a maioria dos vereadores aprovar, se o plenário aprovar, pode ser autorizado o uso, que seria o uso anormal daquele espaço. É isso que traz o artigo 9º, certo? Muito bem. Seguimos para o capítulo 3. E no capítulo 3, a gente tem a instalação da Câmara. A Câmara vai instalar-se em sessão especial às 17 horas do dia previsto pela lei orgânica, como início da legislatura. Legislatura, pessoal, cuidado para não confundir legislatura com sessão legislativa. Legislatura é o mandato de 4 anos. Dentro da legislatura, a gente vai ter as sessões anuais. Aí vai ter lá a primeira sessão, segunda sessão, não vamos perder tempo, né? Terceira sessão e quarta sessão anual, já que são 4 anos dentro da legislatura. Muito bem, então a gente sabe que a legislatura tem 4 anos. Qual é o primeiro dia da legislatura? No primeiro ano, quando é que eles vão se reunir? Lembra? Artigo 13 da lei orgânica. Isso, dia 1º de janeiro, né? 1º de janeiro é a reunião da sessão de instalação, então, da Câmara Municipal. E aí os vereadores que foram eleitos no mês de outubro, nesse dia 1º de janeiro, vão tomar posse. Vão dar posse para o prefeito e para o vice àquela sessão. Essa sessão, lá na lei orgânica, não tinha horário. Só dizia que era 1º de janeiro. Está aqui o horário, 17 horas. Às 17 horas do dia 1º de janeiro é feita, então, essa primeira sessão da legislatura. E ali, então, se dá posse e essa sessão vai ser presidida pelo vereador mais votado. Quer dizer, o vereador mais votado vai presidir essa primeira sessão. Mas não quer dizer que ele vai ser o presidente da Câmara. Porque nessa primeira sessão eles vão eleger a mesa. E aí eles vão eleger quem será o presidente da mesa. Certo? Bom, o parágrafo único prevê que a instalação fica adiada para o dia seguinte e assim sucessivamente, se a sessão não houver o comparecimento de mais da metade dos vereadores eleitos. E se essa situação persistir até o último dia do prazo do artigo 13, a partir deste a instalação é presumida para todos os efeitos legais. Esse prazo do artigo 13 é o prazo de 10 dias para que o vereador tome posse. Porque se os vereadores não comparecerem lá no dia 1º de janeiro, eles têm 10 dias para comparecer e tomar posse. E dentro desses 10 dias eles vão ter que comparecer e vai ter que ser eleita essa mesa. Essa que é a ideia deste artigo 10. Bom, o artigo 11 prevê que os vereadores munidos do seu diploma tomam posse nessa sessão de instalação. Como assim munidos do seu diploma? É que o vereador é eleito lá no mês de outubro e antes dele tomar posse, ali pelo mês de dezembro, a justiça eleitoral faz a diplomação. Dá o diploma para aqueles que foram eleitos, para que eles possam tomar posse. Então cada vereador vai lá no dia 1º de janeiro com o seu diploma. E aí vai tomar posse. Aí o artigo 11 diz como que é a fórmula, né? Eles leem uma promessa que o vereador vai prestar e o vereador vai dizer, né? Cada um dos vereadores, na sua vez, vai dizer. Assim o prometo. E aí eles estão empossados, portanto. Nunca vi cair em prova essa frase da promessa, mas, claro, sempre é bom dar uma lida, né? Para se familiarizar. O artigo 13 eu acabei já explicando, que é o prazo do vereador tomar posse. Se o vereador não foi lá no dia 1º de janeiro, 10 dias para tomar posse. Então se o vereador abusou na virada do ano, está de ressaca, está mal, não conseguiu voltar a tempo, acordou em outro país, ele tem, então, 10 dias para voltar para a alvorada. Mas nunca acontece isso, né? O vereador sempre vai se cuidar para estar lá no dia 1º de janeiro, às 17 horas, né? Dá tempo até de passar a virada na praia, sair lá no começo da tarde e chegar aí a tempo, se não tiver muito trânsito. Bom, pessoal, e aí nós temos no artigo 14, que imediatamente, após a posse, os vereadores vão apresentar declaração de bens, repetida quando termina o mandato. Por que o vereador apresenta uma declaração de bens? Para acompanhar a evolução patrimonial. Porque se tem um vereador que aumenta muito o seu patrimônio durante o mandato, isso pode ser um indício de alguma ilicitude, e aí ele vai ser investigado. Se o dinheiro ele adquiriu legalmente, quer dizer, com a sua empresa, com o seu negócio, com o seu trabalho, tudo bem, sem problema nenhum, o vereador não é proibido de enriquecer. Agora, se ele enriquece, não se sabe a origem e ele exerce o mandato, a gente tem um indício que ele pode estar praticando um ato de corrupção. Por isso que o vereador vai entregar, então, quando tomar posse e quando termina o mandato, uma declaração dos bens. O artigo 15 prevê que o presidente provisório faculta a palavra por cinco minutos nessa sessão a cada um dos vereadores indicados pela sua bancada e autoridades presentes que querem manifestar. Cinco minutos para cada um, né? Porque nesse dia não está se liberando nada, esse dia é só uma solenidade mesmo de instalação. Aí eles vão falar cada um por cinco minutos, para se autopromover, aquela palhaçada toda, né? Aí o artigo 16 prevê que, após as orações, após cada um falar, então, a gente tem eleição da mesa. A gente vai ver no artigo 21 como funciona, na qual somente pode votar ou ser votado os vereadores empossados. Claro, né? Porque tem vereadores nessa sessão de instalação, pode ter vereadores presentes, que eram vereadores no março anterior e não foram reeleitos. Claro que na eleição da mesa só vão votar os vereadores que estão tomando posse dia 1º de janeiro, é óbvio. Até porque é a mesa que vai presidir os trabalhos deles mesmos, né? Então, nesse dia 1º de janeiro, os vereadores vão, todos os eleitos vão se reunir nesse dia, tomar posse e tudo mais, e depois eles vão eleger o seu presidente, o vice-presidente e o secretário da Câmara, e ainda um suplente, como a gente já vai ver no próximo capítulo. Bom, o artigo 18 prevê que o vereador que estiver em uma situação incompatível com o exercício do mandato, não poderá empossar-se sem a prévia comprovação da sua desincompatibilização. O que vai acontecer impreterivelmente no prazo do artigo 13, né? Que é o prazo de 10 dias. Como assim incompatibilidade? É que a lei orgânica, ela prevê algumas proibições para o vereador. Tem algumas proibições que o vereador tem, a partir do momento da posse. E ele não pode tomar posse enquanto não se desincompatibilizar. Por exemplo, aquele vereador que é diretor ou proprietário de uma empresa que recebe um benefício do município. Ele tem que se desincompatibilizar, ele tem que deixar a gerência da empresa, ou se é o proprietário vai ter que vender, enfim. Ele não pode estar numa situação incompatível, uma situação que impeça ele para o mandato. Se tiver, ele tem 10 dias para resolver. Não resolveu em 10 dias, perdeu o mandato. Eles não vão deixar assumir o mandato o vereador que estiver com uma das incompatibilidades previstas na legislação. Certo? Muito bem, pessoal. E terminamos já o primeiro título. Vejam que é bem rápido para a gente trabalhar essa parte inicial, principalmente porque vocês já estudaram a lei orgânica e já estão entendendo melhor esse assunto do legislativo. Claro. Bom, aí nós temos o título 2, que trata dos órgãos da Câmara Municipal. A Câmara Municipal tem como principal órgão a mesa. A mesa, então, é o principal órgão, que é uma mesa que é formada pelos vereadores. E é uma mesa mesmo, porque se vocês forem numa sessão da Câmara, vocês vão perceber que nas sessões, então, a gente vai ter lá uma mesa onde vão estar esses três vereadores e ao lado estarão os outros vereadores. E aí acontece a sessão. Então, essa é a mesa da Câmara, que vai ser composta por três vereadores. Os vereadores, entre si, no dia 1º de janeiro, eles vão eleger uma mesa para o mandato de um ano, sendo permitida a recondução para o mesmo cargo uma única vez. Então, quem for presidente no primeiro ano pode ser presidente de novo no segundo ano. Mas não pode ser no terceiro. Uma única vez só a recondução para o mesmo cargo. Certo? Bom, qual é a composição da mesa? Quem é que vai estar aqui? Vai estar o presidente da Câmara, vai ter o vice-presidente da Câmara e vai ter um secretário. O presidente da Câmara é o que vai ter mais atribuições, é o que vai comandar os trabalhos e a gente vai ver quais são as competências que cabem só ao presidente. O vice serve mais para substituir o presidente. E o secretário, ele tem um papel importante também na sessão. Ele faz a leitura da ata da sessão anterior, ele faz a leitura dos projetos apresentados, ele apresenta para os demais vereadores cada discussão que vai ser colocada. E ele faz toda aquela questão burocrática, né? De redigir a ata e tudo mais. Então é isso que fazem esses três membros da mesa da Câmara aqui em Alvorada. Coloquei um quadrinho na nossa apostila então com a composição da mesa, esses três membros e a duração do mandato, que isso cai muito em prova. A banca vai tentar chegar lá na prova dizendo o seguinte, o mandato da mesa é de um ano vedada a recondução. E aí está errado, porque é permitida a recondução uma única vez, conforme está ali no texto do artigo 19. O parágrafo único prevê que além dos três membros da mesa, vai ter também o suplente do secretário. Para que serve o suplente do secretário? Porque aí, se o secretário faltar, esse vereador aqui, que é o suplente dele, senta no lugar dele e faz a função de secretário naquela sessão. Porque senão o secretário não poderia faltar, ele tem que ter um substituto também. Assim como existe um vice-presidente, existe o suplente do secretário. Mas o suplente só vai atuar realmente quando o secretário não estiver lá. Então, o suplente secretário, ele só é considerado membro da mesa no dia que o secretário falta e ele senta no lugar dele. Senão, ele vai ficar ali do lado como qualquer outro vereador. Certo? Essa, então, é a regra da eleição. Elege três membros da mesa e o suplente do secretário. Perfeito. Bom, nós temos no artigo 21 que, imediatamente depois da posse, reúne-se sob a presidência do vereador mais votado entre os presentes e, havendo maioria absoluta, se elege já a mesa, então, que fica automaticamente empossada. Como eu já comentei antes, né? Aqui no artigo 21, então, está a regra da eleição da mesa que eu já antecipei. O que é importante nesse artigo 21? O parágrafo segundo, que prevê que a eleição para a renovação da mesa é na última sessão ordinária. Quer dizer, na primeira sessão, a gente teve a eleição da mesa no dia 1º de janeiro. Nesse mesmo ano, na última sessão, lá no final do ano, antes de entrar em recesso, a Câmara vai fazer a eleição da mesa para o próximo ano. E sempre faz assim, sempre faz na última sessão do ano para o ano seguinte, exceto no último ano, porque no último ano vai mudar os vereadores. Então, quando entra a nova legislatura, no dia 1º de janeiro, eles elegem para o primeiro ano de novo, certo? Fora o último ano, todos os demais anos sempre tem eleição no último dia do ano. Então, no primeiro ano, tem duas eleições para a mesa. No dia 1º de janeiro, na primeira sessão, e na última sessão. O parágrafo 3º prevê que a eleição para a composição da mesa será pública mediante cédulas impressas, mimeografadas, manuscritas ou datilografadas com indicação do nome dos candidatos. E aí, cada um vai preencher e entregar lá para a mesa. Bom, a votação é feita através de chamada em ordem alfabética dos nomes dos vereadores, o qual vai proceder a contagem e proclamação dos eleitos. O artigo 22 nos traz que para a eleição podem concorrer quaisquer vereadores titulares, ainda que tenham participado da mesa da legislatura anterior. Quem era da mesa no mandato anterior pode concorrer para a mesa no novo mandato, sem problema nenhum. Agora, a regra é que só os titulares vão concorrer. O suplente convocado só vai ser eleito para a mesa quando não tiver um titular que possa assumir. Como assim o suplente? É que é o seguinte, pessoal, imagina só, tem os vereadores eleitos. Aí, esse vereador aqui, ele foi convidado pelo prefeito para ser secretário municipal. O que acontece quando ele assume como secretário na prefeitura? Ele vai ficar afastado do cargo, do cargo de vereador. E aí, um suplente, o suplente dele, vai entrar no lugar dele. Esse suplente aqui, em regra, ele não pode concorrer para a mesa. Só pode ser candidato para a mesa os vereadores titulares, aqueles que foram eleitos no voto. o suplente não. A não ser que não tenham titulares para a mesa. Aí o suplente pode. Mas aí é muito difícil isso acontecer. A não ser que todos, ou quase todos, sejam suplentes. Bom, essa regra, então, para ocupar a mesa. O artigo 24 prevê ainda que na hipótese de instalação presumida da Câmara, que a gente viu antes, quando no prazo de 10 dias não apareceram vereadores e tudo mais, o único vereador presente será considerado empossado automaticamente e assumirá a presidência da Câmara. Isso nunca vai acontecer. Imagina os vereadores lá, que até compram voto, às vezes, não estou generalizando, alguns, vão chegar e vão faltar e não vão comparecer para tomar posse. É uma hipótese realmente absurda. Não acontece na prática. Mas o regimento prevê que aí se tiver só um vereador lá na posse, ele vai ser o presidente, com todas as prerrogativas ali. Portanto. Bom, depois nós temos no artigo 25 que em caso de empate para eleições de membros da mesa, procede-se ao segundo escrutínio para desempate e se o empate persistir, terceiro escrutínio, terceira votação, após o qual não houver definição, o concorrente mais votado nas eleições municipais é proclamado vencedor. Então, em caso de empate repetido, em terceira votação, permanecendo o empate, aquele vereador que fez mais votos do povo nas eleições dentre os candidatos vai ser o vencedor. Bom, o artigo 27 prevê que somente se modifica a composição permanente da mesa ocorrendo vaga no cargo de presidente ou de vice-presidente. Porque se fica vago o cargo de secretário, aí já tem o suplente para assumir. Agora, se ficar vago o cargo de presidente ou vice, se o presidente ou vice renunciam ou são destituídos da mesa, aí se faz eleição para preencher a vaga. Agora, se foi o secretário que saiu, apenas o suplente vai assumir lá no lugar dele e aí não tem nova eleição. O artigo 28 traz as situações que consideram-se vago o cargo da mesa. Quando que esses aqui da mesa vão estar com seu cargo vago? Se extinguir o mandato político, por exemplo, a justiça eleitoral caça o mandato do vice-presidente, do presidente da Câmara. Está vago o cargo na mesa, porque não pode mais aplicar como vereador, muito menos comparecer na mesa. Quando tiver licenciado por mais de 120 dias, um deles se licenciar por mais de 120 dias, quando houver renúncia, é possível que um deles não queira mais ficar na mesa, ou ainda se o vereador for destituído da mesa por decisão do plenário. A gente vai ver como funciona também essa destituição do membro da mesa. Bom, a renúncia é feita por escrito então e apresentada para o plenário, que é apresentada para todos os vereadores conforme está no artigo 29. O artigo 30 prevê que a destituição de membro efetivo da mesa somente poderá ocorrer quando comprovadamente desidioso, a desidia é o desinteresse, é quando ele não dá bola para a função, não se dedica, não dá atenção, não faz o seu trabalho, ou quando ele é ineficiente, ou quando tenha se prevalecido do cargo de presidente, vice-secretário, para fins ilícitos, para fins ilegais, dependendo de deliberação do plenário, pelo voto de maioria absoluta dos vereadores, a representação de qualquer vereador. Então, é possível a destituição do membro da mesa? É possível. Para um dos membros da mesa ser destituído, mais da metade do total de vereadores vão ter que assim votar, certo? Essa que é a ideia da destituição do membro da mesa. Bom, e aí o artigo 31 prevê que para o preenchimento do cargo vago na mesa tem eleições suplementares na primeira sessão ordinária seguinte, aquela qual se verificar a vaga. Bom, pessoal, agora nós vamos ver a competência da mesa, especialmente o artigo 33 traz uma lista de competências da mesa. Logo a seguir, a gente vai ver depois competências do presidente da Câmara no artigo 39. E é muito provável que a banca formule uma questão misturando as competências da mesa com a do presidente e te pergunte depois o que faz a mesa e o que faz o presidente. Bom, então é importante, claro, ler os dois artigos. Uma dica que eu dou, memoriza bem o que a mesa faz, porque a mesa tem menos atribuições que o presidente. E se tu memorizar tudo o que cabe à mesa, na hora da prova tu vai ver que qualquer coisa diferente cabe ao presidente e tu consegue acertar a questão. Mas, claro, não deixa de ler também as competências do presidente. O que cabe à mesa, então? Vamos ver. O artigo 33 prevê que cabe à mesa privativamente em colegiado. Porque, olha só, quando eu falo que uma competência é da mesa, eu estou falando que é desses três vereadores a competência. É isso que vai nos dizer o artigo 33. Já o artigo 39 vai trazer competências que são só do presidente, que é uma pessoa só. Então, a gente tem essa diferença importante aqui. Muito bem. O que cabe, então, à mesa, a todos eles em conjunto? E aí não pode um deles praticar o ato, tem que ser em conjunto todos os três. propor ao plenário projetos de resolução que criem, transformam e estigam cargos, empregos ou funções. Esse cargo que tu vai ocupar, ele foi criado uma vez por um projeto de resolução que a mesa da Câmara apresentou para o plenário. Então, em algum dia, em algum momento, os membros da mesa apresentaram para o plenário. Vamos criar cargo de contador, vamos criar cargo de agente, vamos criar cargo de motorista. Eles resolveram um dia criar esses cargos. Mandaram esse projeto de resolução para o plenário e pela resolução, então, que são criados esses cargos. Quando o prefeito quer criar cargos na prefeitura, ele manda um projeto de lei. Quando a mesa da Câmara quer criar cargos na Câmara, ela manda um projeto de resolução. E é isso que é encaminhado para o plenário. Então, cabe à mesa propor esse tipo de projeto criando cargos. Também cabe à mesa propor as resoluções e os decretos legislativos que fixam ou atualizam a remuneração dos políticos, dos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, seguindo as regras da lei orgânica. Propor também resoluções e decretos que dão licenças e afastamento para o prefeito e para os vereadores. Então, quem vai dar licença para os políticos por meio de resolução e decreto legislativo também é a Câmara, tanto o prefeito quanto o vereador. Também elaborar encaminhar para o prefeito até o dia 31 de agosto, após aprovação pelo plenário, a proposta parcial do orçamento da Câmara para ser incluída na proposta geral do município, prevalecendo na hipótese de não apreciação do plenário a proposta elaborada pela mesa. Também cabe à mesa da Câmara enviar ao prefeito até o dia 1º de março as contas do exercício anterior. Olha que interessante, a gente falou na lei orgânica muitas vezes, o prefeito todo ano tem que prestar contas para a Câmara. Sim, e a Câmara também. A Câmara até o dia 1º de março ela vai encaminhar para o prefeito as contas do exercício anterior. O que ela gastou, como ela gastou, uma prestação de contas. Assim como o prefeito presta contas para a Câmara, a Câmara encaminha todo ano também as suas contas para o prefeito. E ela faz isso até o dia 1º de março. Também ela vai declarar a perda de mandato do vereador de ofício ou por provocação de qualquer dos membros da Câmara. Vai representar em nome da Câmara junto aos poderes da União, Estado e Distrito Federal que a representação é denunciar irregularidades para esses poderes intervirem na Prefeitura se for o caso. A Câmara vai organizar o cronograma de desembolso das dotações da Câmara vinculada ao repasse mensal. Porque todo mês a Prefeitura repassa o dinheiro para a Câmara. Porque a Câmara não arrecada, a Câmara só gasta. Quem arrecada dinheiro é a Prefeitura. Então todo mês a Prefeitura faz o repasse para a Câmara. E a Câmara vai fazer o cronograma de desembolso. Como que ela vai gastar aquele dinheiro que todo mês entra? Então, claro, ela vai fazer sempre para gastar isso após a entrada desse recurso. Claro. Também proceder à redação final das resoluções e decretos legislativos. Quando uma resolução do decreto legislativo é aprovada pela Câmara, antes de ela ser publicada, ela vai ter uma redação final. E é a mesa da Câmara esses três vereadores que vão fazer essa redação final. Claro que já foi aprovada uma redação quase pronta. Eles vão só fazer aqueles ajustes finais. Deliberar sobre convocação de sessões extraordinárias da Câmara. A mesa delibera sobre isso. Receber ou recusar proposições apresentadas sem observância de exposições regimentais. Assinar por todos seus membros as resoluções e os decretos. Quem vai assinar as resoluções e os decretos são só os membros da mesa, não todos os vereadores. Pode ver, pega uma resolução, você vai ver no final, a assinatura do presidente, do vice e do secretário. Autografar projetos de lei aprovados, que aí vão ser encaminhados para o executivo. Por que essa diferença, pessoal? porque a resolução e o decreto legislativo, como a gente já viu na lei orgânica, lembram? Quem vai promulgar elas é o presidente da Câmara. Então, antes dele promulgar, a mesa assina. O presidente, o vice e o secretário assinam. Quando for um projeto de lei, eles vão também, a mesa vai autografar e encaminha para o prefeito. Quem encaminha para o prefeito? Porque o prefeito, lembra da lei orgânica? No prazo de 15 dias úteis, pode sancionar ou vetar. É isso. E aí encaminha, então, para o prefeito. deliberar sobre realização de sessões solenes fora da sede da edilidade. Edil é vereador. Então, edilidade é sinônimo de vereança. Então, aqui está dizendo que a mesa vai deliberar sobre sessões solenes fora da sede da Câmara, fora da sede lá na Avenida Presidente Getúlio Vargas. E também determinar no início da legislatura, no início desse mandato de quatro anos, o arquivamento de proposições não apreciadas na legislatura anterior. Quando eles assumem, então, no começo da nova legislatura, a cada quatro anos, eles vão arquivar as proposições que ficaram para trás no período anterior. A mesa decide sempre por maioria dos seus membros. São três membros, a maioria vai ser dois. Então, sempre as decisões da mesa vão ser aprovadas por dois votos. O artigo 35 prevê que o vice-presidente substitui o presidente nas faltas e impedimentos. E ele é substituído pelo secretário. Vejam, porque tem uma coisa que é bem óbvia, quem substitui o secretário é o suplente de secretário. Bem óbvio. Quem substitui o vice-presidente é o presidente. Perfeito. Mas a banca pode perguntar quem é que substitui o vice-presidente? E aí, é o secretário. Então, a gente pode ver numa ordem de hierarquia, a gente poderia colocar assim ó, presidente, vice, secretário e suplente. Lembrando que o suplente não é membro da mesa, ele só se torna da mesa quando estiver substituindo o secretário. E aí, o vice substitui o presidente, o secretário substitui o vice e o suplente substitui o secretário. Essa é a lógica, portanto, aqui, dessa parte que trata da sucessão aqui, substituição. Bom, depois nós temos no artigo 36 que quando, antes de iniciar-se alguma sessão ordinária ou extraordinária, se verificar a ausência dos membros efetivos da mesa, assume a presidência o suplente de secretário. Se esse também não tiver comparecido, quem vai assumir vai ser o vereador mais votado dentre os presentes, que convida qualquer um dos vereadores para ser secretário. Aí falam ad hoc, né? Secretário ad hoc é quando ele não é, não foi eleito secretário nem suplente, mas como não estão lá, ele vai ser convocado, qualquer vereador é convocado para sentar lá e secretariar os trabalhos. A mesa reúne-se independentemente do plenário, quer dizer, ela pode reunir-se sem a presença dos outros vereadores, reúne-se só os três da mesa, para a apresentação prévia de assuntos que serão objetos de deliberação dos vereadores, que por sua especial relevância demandam intenso acompanhamento. Aí a mesa, antes de colocar em votação e apresentar para os demais, esses três vereadores se reúnem para debater e discutir aquele projeto. Certo? É isso que nós temos sobre a mesa. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar o estudo do regimento e vamos conversar sobre as atribuições desses membros da mesa, especialmente o presidente, que tem muita chance da banca cobrar na prova, como eu comentei com vocês, misturar as atribuições da mesa com as do presidente, a banca faz bastante isso. Dá um clique e eu já volto para a gente continuar o estudo do regimento interno aqui da Câmara de Alvorada. Até logo.